Uma grande quantidade de material que é descartado como lixo na natureza pode ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado. O isopor pode ser triturado e transformado em arte para decorar o seu jardim ou sua casa. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Neste vídeo vou ensinar a fazer um vaso bem fácil. Você vai precisar de uma bacia de plástico para utilizar de molde. Passei detergente em volta da bacia para a massa não grudar. Para fazer a massa, utilizei uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e duas medidas de isopor triturado. Misturei os ingredientes secos. Mas marque sua presença, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. E compartilhe este vídeo nas redes sociais, ajude a fortalecer o canal. Se você quer saber como triturar isopor, clique no cartão aí acima. E pegando pequenas porções de massa, modelando as pedras e colocando em volta. Você pode modelar pedras menores também se desejar. Fui encaixando no intervalo das pedras, a carreira seguinte. Fui encaixando no intervalo das pedras, a carreira seguinte. Fui caixando no intervalo das pedras. e preenchi com massa toda essa parte que será a base do vaso e já fiz os buracos para drenagem de água fiz 3 bolas de massa para formar os pés do vaso coloquei uma sacola plástica e um piso de cerâmica retirei a cerâmica e deixei o vaso secar por 24 horas cobri com toalhas molhadas e mantive assim por 3 dias após 3 dias retirei a bacia que utilizei como molde veja como ficou a parte interna preparei então uma massa de cimento e areia fina para fazer o acabamento interno acrescentei água e fiz uma massa mole para passar no interior do vaso eu passei essa massa com um pincel e fui tapando todos os buracos veja como já vai ficando um acabamento perfeito e aí e aí também fiz este vaso no molde de areia se você quer saber como clique no cartão acima com essa mesma massa corrigi os vincos deixados pela bacia aí nessa parte superior do vaso fui dando batidinhas com massa para mantê-lo crespo mas retirar as marcações e e aí está o vaso pronto deixa secar e felizes com o vaso preparei a cauda para impermeabilizar com um copo de água 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento aos poucos até atingir o ponto de passar com um pincel passei a cauda em todo o vaso com restante da cauda preparei para fazer os contornos coloquei pigmento preto e verde até atingir a cor desejada um tom de verde bem escuro e aí então fiz o contorno das pedras também passei nessa base do vaso dos pés e no fundo também passei essa cauda escura na parte interna do vaso também passei essa cauda escura na parte interna do vaso com o pincel levemente sujo de tinta fui passando de forma aleatória em todas as pedras com o pincel levemente sujo de tinta fui passando de forma aleatória em todas as pedras com o pincel levemente sujo de tinta fui passando de forma aleatória em todos os pratos com o pincel levemente sujo de tinta com o cilaterra o pincel levemente sujo de tinta com o pincel levemente sujo de tinta meia com o pincel levemente sujo de tinta muito importante a base do tinta deixei secar e finalizei com resina acrílica você pode usar também a resina acrílica base de água como utilizei resina base de solvente e o cheiro é muito forte então é necessário a utilização de máscara passei a resina em todo o vaso essa resina base de solvente escurece o vaso mas fica muito bonito também e está o interior do vaso ficou um acabamento perfeito e ficou um vaso leve as pedras que aparecem no nosso caminho servem para nos mostrar que sempre existem outras estradas para se seguir o importante é sempre continuar em frente veja um vaso pronto ideal para plantar rosas do deserto assista meu último vídeo veja também outros vídeos do canal compartilhe este vídeo nas redes sociais e ajude a fortalecer o canal muito obrigada por assistir até o final